Yeah, 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 yeah Pra rumo, mas é provável que ela é cansada Vai dar a mina pra bailar Enquanto nós contar, eu dou ita lá Elas vem pra lá, então chega pra cá Quem quiser brisar, é só encostar Não vale tomar, e tem mais safada Já brita lá Yeah, 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 yeah Lá vem, ei, 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 stop Continua que essas doidas tão malucas na loucura Num rol brisa forte Tô querendo uma chance, só aceitavam Desenquece o dia de sorte Elas me chamam de noite, de dia Não tem quem pode ela Tanta de riso, de beijinha, de barulho Elas gostam da vela Chama a loura, chama a curva e a morena Então chama todas elas Pra minha casa, sem problema, na minha cama Até ela se esquenta e se entrega Dizem que na ousizinha não reclama Hoje é a nossa festa Menina representa Nos assa e espega E que a chapa esquenta Quando tudo isso pega Por cima de mim De um jeito louco Bem gostosinho E eu tô tentando Mas é provável Vendo elas dançar Bailarina pra bailar Enquanto nós contar Eu não e talar Ela se embala Então chega pra dar Quem quiser brisar É só encostar Só não vale tão vale De mais chapa A nossa preta lava Quando a vida é viver E o poder do bom desfrutar Se temos Deus vamos vencer E não bate fácil chegar lá Devemos procurar saber Em qual caminho queremos trilhar A saber escolher pra não sofrer Pra um dia a gente se enganar Tem que entender que comigo é o resumo Sou da cena norte, mas não sou vagabundo Procura da riqueza, volta do pedacinho E a razão de paz pra todo mundo Por isso mereci, tô com o fogo de fundo Faço o que mereci, cada minuto e segundo Tento se mereci, porque o certo é o justo Justo, eu quero mesmo a saia dessas meninas E quando elas dançam, mexem, mostra a polpinha E dançam, sai, dá e mexem Entra no clima Sobe, desce, sobe na sua sapatinha Suposição favorita, é o que me exita Vai balando em cima dessa batida menina Vai balando em cima dessa batida menina E quando nós contar, eu não irei da lá Ela se empala Então chega pra cá, quem quiser brisar É só encostar Só não vale tampar E de machapar, nós abrita lá E quando nós contar, eu não irei da lá Ela se empala Então chega pra cá, quem quiser brisar É só encostar Só não vale tampar E de machapar, nós abrita lá E quando nós contar, eu não irei da lá Eu já vou mazá pro ar, vem dela dançar Bailarina pra bailar E quando nós contar, eu não irei da lá Ela se embala Então chega pra dança Quem quiser brisar é só encostar Só não vale tampar E te machapar Nossa preta lá Quando a vida é viver E poder do bom desfrutar Se temos Deus vamos vencer Não mais se fácil chegar lá Devemos procurar saber E com o caminho queremos trilhar A saber escolher pra não...